Hum, olha, eu tenho um cereal. Ah, me dá um pedacinho. Ah, você quer um pedacinho, quer? Compra. Ah, quer compra, né? Não, tá certo, tá certo. Vou comer esse cereal aqui sozinho, todinho. Hum, já terminei. Ah, comeu todinho, não foi? Agora eu vou comer aqui o meu açaí. Hum, me dá um pouco de açaí. Quer açaí? Quer? Quer açaí? Compra. Hum, fiz um vídeo entrando em uma casa abandonada. Link no primeiro comentário fixado.